Nós começamos essa oração no Rosário, quebrando toda palavra negativa que possa estar norteando a nossa vida. E aquilo que é dito pelos seus lábios, Deus respeita e o inimigo utiliza para o seu mal. Se você diz palavras que dão brechas para o inimigo, hoje essas palavras serão quebradas em nome de Jesus. Você vai usar a autoridade do seu batismo. E se você mesmo abrir uma porta para o inimigo, através dos seus lábios, você vai fechar agora. Muitos que estão conosco já sabem o que é voto íntimo ou voto secreto. São palavras muito fortes em momentos de dor, em momentos difíceis, que nós dizemos com toda autoridade e nós autorizamos o mal a agir na nossa vida. Muitas pessoas têm áreas da sua vida travada porque fizeram o voto secreto. No momento de dor, no momento de dificuldade, deixaram essa raiva, essa murmuração, essa revolta, transbordar do seu coração, através dos seus lábios e com decisão fizeram uma ruptura com o Senhor. Porque no fundo, mesmo que você não perceba claramente, uma murmuração decidida é uma ruptura com o Senhor. E se você fez isso no passado, hoje eu tenho certeza que você se arrepende, senão você não estaria aqui. E você deseja que o Senhor quebre todo o efeito dessas palavras negativas, desses votos secretos. E toda trava que tem impedido da sua felicidade acontecer, que tem impedido de você se relacionar com outros, que tem travado a sua vida em várias áreas. Todas essas travas, todas essas travas sejam tiradas agora, pelo poder, da autoridade do nome de Jesus. Diga assim, na autoridade do meu batismo, no qual eu fui consagrado, revestido de Cristo, nesse mesmo Cristo, e no nome dele, eu disfarei agora. Eu disfarei agora. Todo voto secreto, todo voto secreto, será desfeito, será desfeito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você vai agora acompanhar essa oração, rezar comigo, com toda autoridade, pegue sua cruz, se coloque numa postura de autoridade, ou de joelhos, ou de pé. E peça ao Senhor que enche o seu coração, da unção da autoridade, de uma fé viva, de uma decisão de romper com o mal, e de se entregar ao louvor de Deus. E diga comigo, Pai Celestial, eu vos peço, em nome do vosso Filho Jesus, derrama o teu Espírito Santo, sobre a minha mente, sobre o meu coração, e sobre todo o meu ser. Revela-me, Senhor, quais votos íntimos, que eu possa ter feito na minha vida, em muitos momentos da minha vida, por diversas situações, desespero, tristeza, decepções, solidão, medo, insegurança. Eu deixei de acreditar nas tuas palavras, nas tuas graças e no teu poder, no meu desespero, Senhor, acabei criando para mim, votos íntimos, e eu sei que esse voto, tanto o Senhor respeita, como inimigos satanais. Como inimigos satanais. Usa dele para me fazer sofrer. Usa dele para me fazer sofrer. Senhor, eu quero agora. Senhor, eu quero agora. Te apresentar. Te apresentar. E renunciar. E renunciar. A cada um desses votos íntimos. A cada um desses votos íntimos. Se você tem consciência de um voto íntimo que você fez no passado, entrega agora a nosso Senhor. Se você não tem consciência, eu vou dizer alguns exemplos agora, para que você peça ao Espírito Santo que te mostre se algum desses você fez, ou se algum outro tipo de voto secreto, voto íntimo foi feito por você. Como, por exemplo, eu disse que nunca mais iria gostar de ninguém, que eu nunca mais iria casar, que eu não vou casar, que eu não tenho sorte, que eu não sou amado, que eu nunca vou amar ninguém, que eu não consigo fazer ninguém feliz, que eu não consigo amar, que eu não vou mais chorar por ninguém, que eu não vou mais rezar, não vou mais à igreja, eu nunca mais vou perdoar as pessoas, eu nunca mais vou confiar em ninguém, eu não vou mais ter filhos. Um voto íntimo dizendo, eu sou uma pessoa cheia de azar, tudo comigo dá errado, eu sou mal, eu faço as pessoas que me amam sofrer, eu não consigo estudar, eu sou burro, eu não tenho inteligência de voto íntimo dizendo, Deus não gosta de mim, nada na minha vida dá certo, eu sou um rejeitado, eu só vejo sofrimento em minha vida, vai pedindo, peça ao Espírito Santo de Deus que te ilumine agora, se você disse em momentos de sofrimento, palavras negativas que ficaram marcadas e registradas, hoje é o dia de apresentar ao Senhor, entrega ao Senhor essas palavras que marcaram a sua história e que não são a verdade de Deus para a sua vida, entrega nas mãos do Senhor, o Espírito Santo está lembrando a muitas pessoas agora, votos íntimos pesados que foram feitos, o Senhor me diz que algumas pessoas disseram, eu quero que essa pessoa morra, eu desejo a morte dessa pessoa, essa maldição, o Satanás entrou na sua vida por meio dessa palavra, e hoje o Senhor te lembra ela e te liberta, entrega ao Senhor, renuncia essa palavra e outras palavras negativas e votos íntimos que você fez, outras, o meu emprego não presta, olha só, você amaldiçoou o seu emprego quando você disse isso, eu só vejo coisas ruins, meu emprego não presta, meu salário é uma miséria, a minha casa é ruim, eu só ando mal acompanhado, eu não gosto de mim mesmo, e você foi amaldiçoando partes do seu corpo, eu não gosto das minhas mãos, dos meus pés, dos meus olhos, meus cabelos, da minha boca, do meu rosto, da minha altura, da minha cor, eu não gosto do lugar onde eu moro, do meu bairro, da minha vizinhança, da minha rua, dos meus objetos, dos meus bens materiais, Senhor, perdão, pelas vezes que até mesmo amaldiçoamos um celular, um computador, coisas que são úteis para nós, e por causa de alguma dificuldade, dizemos palavras de maldição e fazemos votos secretos, diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, em teu santo nome, em teu santo nome, eu quebro e desfaço, eu quebro e desfaço, todos esses votos íntimos, todos esses votos íntimos, eu rejeito a cada um deles, e entrego todos eles a ti, Senhor, e entrego todos eles a ti, Senhor, livra-me deles, livra-me deles, e lava-me com teu sangue, e lava-me com teu sangue, e me liberte desse jugo, e me liberte desse jugo, desse peso, dessa prisão, dessa escravidão de palavras, dessa escravidão de palavras, Senhor Jesus, dá-me a graça, e a força, para chorar de novo, amar de novo, perdoar, me abrir a um relacionamento, confiar em pessoas, me abrir a ter filhos, ter amizades, falar com pessoas que eu nunca mais falaria, perdoar a quem me ofendeu, para dirigir carro de novo, para ir à igreja de novo, rezar de novo, Senhor Jesus, faça com que cada voto íntimo, faça com que cada voto íntimo, que eu havia feito, que eu havia feito, que eu havia dito, que eu havia dito, e lembre agora, diga na presença do Senhor, se você lembra de outros, que não foram falados aqui, entre agora, entre no coração de Jesus, fornalha ardente, todos esses votos íntimos, eu te entrego, Jesus, os que eu lembro, os que eu não lembro, eu renuncio todas essas palavras, que são malditas, que me prenderam por tantos anos, que cada um desses votos íntimos, que eu havia dito, diga assim, caia por terra agora, caia por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e não me bloqueie mais, e não me bloqueie mais, e que o inimigo não use mais disso, e que o inimigo não use mais disso, contra a minha pessoa, contra a minha vida e minha família, contra a minha vida e a minha família, eu te agradeço Senhor Jesus, eu te agradeço Senhor Jesus, porque o Senhor me reveste de forças, porque o Senhor me reveste de forças, para não mais desconfiar de vós, para não mais desconfiar de vós, mas sim cheio de confiança, mesmo nos momentos difíceis, eu não farei mais votos íntimos, pois o Senhor é a minha força e o meu amparo, nada temerei, pois tu estás comigo, e canta mais uma vez, essa vitória de Deus na sua vida, essa venda que é tirada dos seus olhos, dos seus ouvidos, da sua boca, para não mais coisas negativas, mas sim ver o que é bom, ouvir o que é bom, proclamar as bênçãos de Deus na sua vida, ainda uma vez, com as mãos erguidas, Senhor que eu veja, Senhor que eu veja, Senhor que eu veja, que o Senhor está sempre comigo, Tua mão a me levantar, mesmo nas horas difíceis, Tua palavra me restaura, o Senhor sente a minha dor, e os olhos a me amar, que eu veja o lado bom das coisas Senhor, Senhor que eu veja, Senhor que eu veja, que o Senhor não me desampara nunca, Tua mão a me levantar, Tua palavra me restaurar, teus olhos a me amar, Diga assim, se no passado, se no passado, eu liguei, eu liguei, com coisas negativas, com coisas negativas, e o que foi ligado aqui na terra, e o que foi ligado aqui na terra, foi ligado no céu, foi ligado no céu, hoje eu desligo, hoje eu desligo, de todas essas palavras negativas, em nome de Jesus, na autoridade do meu batismo, são desligadas agora, todas essas palavras negativas, Todas estas palavras negativas Agora e para sempre Diga forte o seu amém 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 Amém, Jesus, glórias e louvores a Ti Pelo sim que cada um de nós demos Para romper com essas palavras do passado E iniciar o novo em nossas vidas Glórias e louvores a Ti, Jesus